Olha aí, Caxias! Acaba de acontecer a abertura do Carnaval 2015 na Sala de Catinhas. Com ela, Tati Guel, animando aí o trio na primeira noite do bloco As Marias. E lá embaixo, o povão já começa a fazer um esquenta. Vamos ver se é melhor. Você está vendo aí, nós embaixo do Francisco Júnior, a Avenida Lutada. Mais de três mil pessoas, todo mundo com abadá. E a Tati já está aqui. E aí, Tati, está bonita a Avenida? Tchau! Então está aí, a Tati já está animando aqui a abertura do Carnaval 2015. E aqui está a cidade de Catinhas. É isso aí. Só falta a mansaia vir pra cá. Hoje é o bloco As Marias da Secretaria Municipal das Mulheres da cidade de Catinhas. Se não perde da folia, a gente faz a festa com você! As Marias da Secretaria Municipal das Mulheres da ubrança.